Professor Elson 50, prefeito, vice Lino Pérez. O coronavírus deixará mudanças gravadas em nossos cotidianos. A normalidade, depois da pandemia, não será mais a mesma. Mudaremos os comportamentos e a forma de encarar a vida. E um dos reflexos disso, com certeza, será na economia, com um impacto ainda maior nas cidades, que é onde a vida das pessoas acontece de fato. Por isso, governar exigirá muita criatividade. E mais que isso, uma absoluta inversão de prioridades. O modo como Florianópolis vem sendo administrada nos últimos anos, privilegiando o aumento dos ganhos dos que já tem muito, aprofundará ainda mais estas desigualdades. A Florianópolis, após pandemia, terá de ser a cidade governada para as pessoas. Com um projeto de desenvolvimento que estimula a geração de empregos, oportunidades e renda. Para nós que não tínhamos nada para iniciar o projeto, sabão entre elas, né? E de repente conseguimos o óleo e a soda e iniciamos o projeto. Usamos a erva daqui mesmo, da comunidade, né? Que é o eucalipto. Isso aqui é o produto que vocês entregam? É. Nós demos uma parada porque acumulou muito. Os pontos de venda deram uma caída, então... No nosso governo, a Prefeitura será estimuladora de um processo de retomada da economia que valoriza as empresas aqui instaladas, para que elas preservem seus empregos e gerem novas vagas. Para que não fechem suas portas. Medidas, aliás, que já deveriam estar sendo tomadas. E como faremos isso? Com investimentos financeiros e tributários aos pequenos e microempreendedores, fazendo com que a Prefeitura de uma cidade como Florianópolis exerça sua força política e exija dos governos, federal e estadual, investimentos e linhas de crédito baratas. Apoiar os pequenos e microempresários da cidade, inclusive os MEIs, como alavanca da retomada do desenvolvimento pós-pandemia, é uma das bases do nosso programa de governo. E é assim que faremos a Floripa de toda a nossa gente. Você acabou de assistir o programa da Floripa de toda a nossa gente. O programa da mudança. Com o Elson Prefeito, 50.